Então a coisa mais importante para nós nesse dia, nesta manhã, é começarmos aqui esse Sorrindo para a Vida, nos encontrando pessoalmente com Jesus. Você pode ter certeza que as suas maiores necessidades serão supridas pelo seu encontro pessoal com Jesus, nesta manhã, que se dá também através da Palavra de Deus. Então, Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12, você toma nota, já abre aí a sua Bíblia, não é? E aproveito para renovar para você um convite, nesse fim de semana, dos dias 2 ao dia 4 de dezembro, nós estaremos aqui realizando aquele grande acampamento de oração. Único, maior evento do ano, que se chama Osana Brasil. Mesmo que você não tenha tido a oportunidade de participar em outros acampamentos, nesse você não pode faltar. Esse é o grande acampamento de oração aqui na Canção Nova, em que toda a família Canção Nova se reúne para celebrar as vitórias de Deus por este ano que passou, mas ao mesmo tempo em que celebra as vitórias, traz ao Senhor as suas súplicas, os seus pedidos, e isso nós estamos convidando você para fazer conosco neste fim de semana. Traga as suas vitórias para celebrar. Poucas ou muitas em Deus nós vencemos este ano. Graças a Deus. E traga as suas intenções de oração. E de uma maneira especial, venha celebrar conosco essa data tão importante, que são os 80 anos do nosso querido Monsenhor Jonas Abib, fundador desta obra que é a Canção Nova. Qualquer dia que se faz 80 anos. É claro. E olha, com muita oração, palavra de Deus, procissão com o Santíssimo Sacramento, momentos fortes de adoração, não é? Nós teremos ali também o depósito das nossas celebrações na barca e as nossas intenções de oração. Vamos relatar as nossas vitórias e depositar ali naquela barca, mas também as nossas intenções para o ano que está chegando. Olha aí, já passou, não é? 2016. Oh, meu Deus. 2017 já está mostrando a sua carinha para nós. Nós queremos, olha, começar com Jesus. Então venha. Vale do Paraíba, Sul de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Esse pessoal aí. Paulo Aná. Não tem desculpa. Os vizinhos, por favor, se acheguem, tá bom? Nós estamos esperando os vizinhos, mas também quem vem de longe. Quem vem de longe. Muita gente avisando já que já está vindo, né? Pessoal do Norte está vindo. Pessoal que se preparou, já arrumou uma pousada. Saiba que aqui também nós temos o lugar de acampamento, né? De camping, né? Todo preparado, a nossa equipe trabalhando aqui a todo vapor para receber você com muito carinho mesmo, viu? E a cada ano recebendo melhor, né? Esse é o nosso trabalho. Mas estou feliz demais. Quero agradecer a equipe do Davi, Departamento de Audiovisuais, porque nós tivemos a Black Friday, né? Que é aquele desconto. E olha, aqui na Canção Nova é de verdade, viu? O desconto dos nossos produtos. E muitas possibilidades para você adquirir os materiais de evangelização. E essa Black Friday vai agora até o dia 4. Então, até no Osana Brasil, né? Você que adquiriu algum produto acima de R$ 9,90, vai entrar nessa promoção. Então, entre na nossa loja virtual, loja.cancionova.com ou ligue para nós, para você tirar dúvidas, escolher um dos livros, um dos materiais. Olha, estou procurando um livro legal para dar de presente nesse Natal. Aproveite e ligue para nós. 12-318-62600. Está aí na tela. Eu já quero indicar o meu, da nossa convidada do dia de hoje. O Márcio falou da importância que a nossa fé não é uma fé, como o Papa fala aqui, né? De teoria. Não é, não. E a Rogerinha, ela escreveu o livro Aquele que Fala Contigo. Como escutar a Deus? Você sabe escutar a Deus? Rogerinha, daí o presente para nós e está à disposição aqui na Canção Nova para você. Bom dia, Rogerinha. Antes até de você cumprimentar aqui a Rogerinha, eu quero dar o meu testemunho a esse respeito. Não é? Não só do livro, mas a respeito da Rogerinha. Obrigada. É verdade. Porque quando a gente convive, a gente conhece a pessoa. E uma das grandes características que eu vejo da Rogerinha na comunidade Canção Nova é que ela sempre foi uma pessoa orante, sempre foi uma pessoa temente a Deus e sempre foi uma pessoa de uma grande escuta de Deus. e é muito bom quando a gente vê que a pessoa fala de algo que ela experimenta. Não é? Então, quando eu vi pela primeira vez esse livro com o título Aquele que Fala Contigo, eu me alegrei muito porque eu sabia que a Rogerinha estava trazendo uma grande contribuição, sobretudo num quesito que muita gente sente falta, que tem muitas pessoas que encontram uma grande dificuldade de ouvir a Deus na oração. Muitos nos procuram. Então, você que diz assim, eu queria tanto ouvir a Deus, eu queria tanto ouvir melhor o que Deus tem para mim, eu quero reforçar aqui essa indicação da Paula, que é o livro Aquele que Fala Contigo, da nossa querida Rogerinha que está aqui ao nosso lado agora. e agradecer, e unindo a essa indicação, quero fazer o meu agradecimento a Deus pela sua vida, viu, menina? Obrigada, Márcia. Por você ser tão fiel ao Senhor, de fazer parte dessa roda. E agora, né? O que eu vou falar? Bom dia. Você é muito querida para nós. Muito importante. Obrigada. Eu sei que é de coração, né? Eu conheço Márcia, a Paula também há muitos anos, né? E é bem isso que ele falou. Ali estão as minhas experiências. Mas com as minhas experiências, eu também vou dando dicas, né? Como a pessoa crescer nessa escuta de Deus. Realmente, o que o Márcio falou é verdade. Eu não ia escrever uma coisa que eu não vivesse. Também não consigo, Rogério. Não. Tem gente que tem o dom da poesia, né? É, claro. Ou então faz estudos, né? É válido, né? A pessoa estuda a palavra, ela faz reflexões, né? Mas, assim, graças a Deus, a nossa literatura canção nova, nossos livros, né? Elas dizem muito daquilo que a gente vive. São experiências, né? O Márcio traz nos livros dele isso. A Paula também. Então, é vida. Então, é verdade. Por isso que às vezes toca tanto, né? Por isso que as pessoas realmente sentem uma transformação. Porque são parte das nossas vivências, das nossas experiências, que a gente partilha, porque a gente não quer ficar com elas só pra gente. A gente quer ensinar as pessoas também a terem essa experiência, a viverem esse encontro com Deus, diariamente. E hoje nós vamos ter esse encontro, né? Agora, aqui no Sorrindo pra Vida, né? Com a música. O André também tá aqui pra animar nosso Sorrindo pra Vida. André Alves. Bom dia, André. Bom dia, Paula, Rogerinha, Márcio Mendes. Bom dia, meu amigo. Com a família Canção Nova, eu quero fazer um convite. É um recado especial do meu querido Padre Bruno. Ah, você que é daquela terra boa. Exatamente, olha. O Iabá, Mato Grosso, Baza Grande. Iabá, minha terra querida. Depois de amanhã, estarei aí com vocês também na gravação do DVD Orações em Canção. Ah, sim. Nós comentamos aqui. Se eu quiser, em 2017, mais um produto Canção Nova também. Eu, a Luciana Antunes, o Padre Bruno, Jarlis Pereira e o Rafael Rosa. É lá no nosso rincão, na nossa casa, né? Lá no rincão, de Varzé Grande. Tá aí o convite. Obrigada, André, pela sua presença. Deus te abençoe. Márcio, nós já separamos a palavra. Vamos rezar. Nós estamos no último dia deste mês, né? Pra quem acompanha a Canção Nova, está conosco. Nós queremos agradecer a tantas famílias que estão com a Canção Nova, ajudaram, estão ajudando. Quantos testemunhos lindos nós ouvimos este mês, né, Márcio? Aquela senhora que começou a fazer torta, né? Pra ajudar a Canção Nova, Rogerinha. E agora as tortas viraram a profissão dela. Olha que legal. Pra ajudar a manutenção da casa dela. Não é coisa linda? A providência de Deus, né? E ela nem tinha ideia disso, eu acho. Não, ela começou só pra nos ajudar. A dona Marlene de Macaé, a filha dela esteve aqui e ela dava esse testemunho pra nós, Rogerinha. Disse que, assim, compadecida, né, com a luta que a gente vive todo mês pela evangelização. Porque o projeto Daime Almas, ele é muito exigente em termos de arrecadação financeira, mas tudo isso, tudo mesmo, gente, é para a evangelização. E a dona Marlene, ela entendeu isso. E ela viu a nossa luta de chegar no final do mês, não conseguir fechar a campanha, ela queria ajudar, mas não tinha condições financeiras de ajudar como ela gostaria. Ela disse, quer saber, vou fazer uns bolos, vou fazer umas tortas, vou fazer uns empadões, vou começar a vender e com o dinheiro vou ajudar a Canção Nova. Deu tão certo que se tornou a principal fonte de renda da família dela. Sabe o que isso me lembra, Márcia? A parábola dos talentos. Multiplicou. Ela multiplicou. E aí Deus abençoou, e hoje está abençoando a vida dela. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Nós agradecemos a dona Marlene, Dona Marlene de Macaé, a terra do meu pai. Meu pai nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro. Beijo para todos os fluminenses, os cariocas. E nós estamos aqui, nesse dia, continuamos unidos à cidade de Chapecó, em Santa Catarina, essa tragédia que nosso Brasil parou. É uma tragédia, é uma tristeza. Por outro lado, eu fico assim, apaixonada pelo jeito do nosso povo brasileiro de ser. Nós somos emotivos, nós amamos o futebol, nós amamos o esporte. E quando acontece algo assim, quando mexe com o Brasil inteiro, todos nós nos unimos. Então, hoje é dia de rezar, de continuarmos rezando por essas famílias, não só lá de Chapecó, mas tantos lugares do Brasil que perderam esses jovens. Mas nós estamos com essa nossa fé. Mas eu quero também colocar hoje uma aniversariante para lá de especial aqui no Sorrindo para a Vida, que é a nossa Valdênia. Hoje é aniversário da Valdênia. Ô, Vald, você tinha que estar aqui para a gente dar um abraço, cantar parabéns para você. Mas uma vez que você não está aqui, eu sei que você está aí, tá bom? Está em Ubar, Parabéns para você, porque eu sei que você está nos acompanhando neste momento. Um abraço muito, muito apertado de todos esses irmãos aqui que te amam de coração. O Sorrindo para a Vida vai sempre bem, é sempre bonito porque é de Deus. Mas fica muito mais bonito quando você está aqui. Com esse seu sorriso, viu, Val? Nós te amamos. Nós te amamos, estamos unidos à sua mãezinha, que está na UTI já há oito dias. Sabemos aí desse momento que você e a sua família estão vivendo e estamos aqui para rezar. Por você, Val, e por tantas famílias também que passam por esse momento delicado. Não é, Márcio? Vamos rezar? Olha só. Vou repetir o que o Márcio falou do nosso Papa Francisco para entrar no nosso coração. Olha a frase de hoje. A fé cristã não é uma teoria, mas é o encontro com Jesus. Essa é a nossa fé. Vamos nos encontrar com Jesus. Jesus na palavra, Jesus na música. Isso mesmo. Que você possa sentir esse Deus que habita aí no seu coração, que está perto de você hoje. Deus habita no meu coração. Deus habita no seu coração. Deus habita no seu coração. Deus habita no seu coração. Que bom saber que Deus habita. Mas é no louvor que Ele age transformando nossos corações. Mas é no louvor que a sua presença nos cura e nos dá amor, amor. Louva e adeus. 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 Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum e espalhou-se a notícia de que Ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar nem mesmo a porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por quatro homens. Como não conseguiam apresentá-lo a Ele por causa da multidão, abriram o teto bem em cima do lugar onde Ele estava e pelo buraco desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados são perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas que no seu coração pensavam, como pode Ele falar deste modo? Está blasfemando. Só Deus pode perdoar os pecados. Pelo seu Espírito, Jesus logo percebeu que eles assim pensavam e disse-lhes, Por que pensais essas coisas no vosso coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados são perdoados? Ou levanta-te, pega a tua maca e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados? Disse Jesus ao paralítico, Eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico se levantou e a vista de todos saiu carregando a maca. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus dizendo, Nunca vimos coisa igual. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. A fé cristã não é uma teoria. A fé cristã é encontro pessoal com Jesus. As pessoas podem falar de Jesus para você. As pessoas podem rezar a Jesus por você. Mas o encontro com o nosso Senhor tem que acontecer entre você e Ele, entre Ele e você. É pessoal. Ninguém pode viver no nosso lugar. Mas quando nós temos coragem de ir a Jesus ou quando encontramos amigos que nos levam a Jesus. Gente, que coisa excepcional acontece na vida da gente. Há uma verdadeira reviravolta. Porque todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, três coisas acontecem. Primeiro, quando o encontro pessoal é verdadeiro. Os nossos pecados são perdoados. E então nós encontramos a salvação. Então a primeira coisa e a mais importante que sem ela a cura perde o seu sentido. Se torna, às vezes, até um prejuízo ser curado por fora quando o nosso coração não foi restaurado por Deus. Então, a primeira coisa mais importante que acontece no nosso encontro pessoal com Jesus. Nós fazemos uma experiência de perdão. nós entendemos nós entendemos do fundo da nossa alma como Deus nos ama como Deus não fica nos acusando como Deus não está apegado aos nossos pecados. Ele nos liberta num abraço de Pai Ele nos livra de todos os nossos pecados. Como diz a canção morre num abraço o mal que eu fiz. Todo o mal que você fez na vida todo o pecado que você cometeu tudo aquilo que pesava no seu coração na sua consciência que te mantinha triste escravo das suas escolhas erradas escravo até mesmo daquela ideia de que você estava perdido de que não havia mais saída pra você porque você tinha cometido um crime muito grave ou que tinha no decorrer da sua vida acumulado muitos pecados morre naquela hora num abraço todo o mal que você fez todo o mal que eu fiz e nós nos sentimos verdadeiramente abraçados por Jesus. Quando eu fui pela primeira vez num grupo de oração já era católico participava da missa todo domingo tanto que eu ainda estava me preparando pra Crisma então todo domingo eu estava na catequese no curso de Crisma e participava da missa participava até do coral da igreja então eu era uma pessoa católica praticante como a maioria mas numa noite no coral da igreja no ensaio do coral uma senhora me convidou pra participar de um grupo de oração eu não queria porque eu já estava na catequese eu já participava da missa aos domingos e sinceramente eu achava uma coisa chata eu ia porque era bom assim me parecia uma coisa boa participar da missa não é? eu me sentia bem porque acreditava que estava fazendo bem e estava mesmo e a missa sempre me fazia bem mas era pesado pra mim sentar ali às vezes ficar ouvindo não é? levantar cedo não tinha o gostinho que passou a ter depois então eu achava pesado ir pra aquilo tudo e ainda agora o grupo de oração mas naquela noite de sexta-feira porque o grupo de oração que eu participei era na sexta-feira à noite no momento em que nós rezávamos a Deus e ali estava uma gente de uma fé viva conversando com o Senhor como se Jesus estivesse ali porque ele estava eu não via ninguém via mas ele estava aquilo foi me contagiando foi me contagiando e quando rezaram por mim uma oração muito simples quem estava do meu lado nem foi uma oração exclusiva pediram pra quem estava ao lado que pusesse a mão na pessoa à sua direita e fizemos ali uma oração todos juntos cada um pelo irmão pelo amigo que estava à direita eu sei que algo aconteceu naquele momento e eu me senti profundamente abraçado e amado por Deus aquela oração transformou a minha vida aquela oração me mudou porque eu fui abraçado por nosso Senhor e aí o pecado perdeu força dentro de mim me confessei me livrei de tudo aquilo aquele ranço que estava dentro do meu coração uma alegria brotou dentro de mim comecei a ter gosto pela presença de Deus a ter gosto por rezar eu sabia não só sentia eu sentia e sabia sabia e sentia Deus o tempo inteiro do meu lado a missa se tornou um prazer um sabor porque na missa eu encontrava Jesus eu tinha acesso a comunhão a Eucaristia e eu fui envolvido de graça de salvação quando nós temos o nosso encontro pessoal com Jesus a primeira coisa que acontece nós recebemos de Deus perdão não foi o que Jesus disse para esse paralítico filho os teus pecados estão perdoados segunda coisa que acontece quando nós temos o nosso encontro pessoal com Jesus ele nos reergue de toda enfermidade porque enfermidade é diferente de doença a pessoa ela pode estar enferma e não estar doente porque enfermidade é sobretudo fraqueza é falta de firmeza em geral a pessoa doente fica enferma e a pessoa enferma por causa da sua fraqueza fica doente mas são duas coisas diferentes uma pessoa por exemplo pode ter câncer está doente e nem sabe mas não está enferma ela vive a vida normalmente ela trabalha nem sabe nem sabe que está doente as vezes a gente olha e acredita que ela é mais saudável do que uma outra que está do lado e não tem nada então enfermidade é falta de firmeza é falta de fraqueza é aquilo que nos prostra segunda coisa que nós recebemos quando nós nos encontramos com Jesus ele nos levanta ele nos põe de pé ele nos arranca das garras da enfermidade e terceira coisa que acontece Jesus nos cura então nós somos perdoados dos nossos pecados e encontramos a salvação nós somos levantados de toda fraqueza e de toda enfermidade e nós somos curados das nossas doenças quando nós verdadeiramente temos um encontro pessoal com Jesus mas olha como é que esse encontro pessoal se dá tem uma palavrinha aqui que não pode passar despercebida vou ler aqui para você retomando do início alguns dias depois Jesus passou novamente por Carfarnaum e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa ficaram sabendo que ele estava lá ele nem estava pregando estava descansando estava em casa e ajuntou-se tanta gente que já não havia lugar nem mesmo a porta por que nem mesmo a porta porque aquelas casinhas daquela época não tinha assim janela para que janela para mais um lugar para o ladrão entrar não tinha segurança que tem hoje então era mais fácil você ter uma única entrada e você bloqueava era a única entrada da casa nem tinha duas portas era aquela porta porque as pessoas não viviam dentro de casa as pessoas viviam na lida no trabalho no encontro entre entre os irmãos as pessoas da mesma tribo porque a tribo era a grande família e a casa era um lugar de dormir de comer e de dormir o mais a vida não acontecia ali dentro inclusive porque era muito pequenininha mas Jesus estava lá descansando imagina o sol ali da Palestina de Israel daqueles de arrebentar a casa que não era lá essas coisas estava lotada e fora tinha tanta gente que você não encontrava lugar nem mesmo a porta e Jesus vendo aquela multidão não perdia a oportunidade de evangelizar porque Jesus ele veio para nos ensinar que Deus está próximo de nós que Deus nos ama e nos perdoa que nós podemos ter uma vida nova no exato momento em que nós abrimos o nosso coração para Deus quando nós nos deixamos abraçar pelo Senhor quando nós temos nosso encontro pessoal com Deus a nossa vida zera algo imensamente extremamente novo se inicia para nós Jesus veio para nos dizer que Deus está em nosso favor e não contra nós ele veio para nos tirar da perdição daquilo que quer nos levar para a perdição eterna o inferno mas daquilo que nos põe perdidos já em vida ele veio para nos mostrar o caminho então quando tinha oportunidade Jesus não perdia oportunidade estava ali dirigindo a palavra a eles quando lhe trouxeram um paralítico carregado por quatro homens esse paralítico podia não ter dinheiro gente mas ele é uma das pessoas mais ricas que eu conheço porque diz a palavra de Deus que quem tem um amigo tem um tesouro e ele tinha quatro quando eu ouço uma pessoa dizer que tem muitos amigos você pergunta assim quantos amigos você tem ela não sabe responder eu já chego a uma conclusão ela não tem nenhum porque quando você perde as contas dos amigos que você tem é porque você tem muitos companheiros e colegas mas amigos são poucos porque amigo é que nem família amigo é que nem casamento se você é casado você sabe que o casamento exige cuidado marido tem que cuidar da esposa esposa tem que cuidar do marido é uma relação exclusiva única e com amizade é muito parecido o amigo requer atenção requer cuidado requer carinho requer zelo mas você pode contar com ele porque ele é seu amigo ele é um seu outro eu é uma alma só em dois corpos não é assim que a gente sente em relação a uma grande amizade que aquela pessoa e você são um só você pensa a pessoa sente ela não está bem algo te diz e quando você está junto você chora com ela você se alegra com ela e olha só de estarem juntos isso já é uma festa esse paralítico tinha quatro quatro amigos de verdade porque amigo de verdade é quem nos aproxima de Deus é quem nos leva para Deus como eu desejo a você que você tenha pelo menos um amigo igual a esses quatro que esse paralítico tinha porque graças a esses quatro esse homem recuperou a vida que ele já não tinha mais amigo de verdade devolve a vida para a gente olha só diz a palavra de Deus que é um remédio de vida é um bálsamo de vida o amigo bálsamo de vida e de eternidade amizade é um bálsamo que cura as nossas feridas amigo devolve a vida para a gente quantos de nós quando estávamos perdidos fomos reconduzidos ao caminho por um amigo que interferiu que veio que chamou atenção que brigou com a gente mas que com todo carinho nos reconduziu de volta porque ele só tinha um objetivo o nosso bem e a nossa salvação e quando alguém nos ama ela não para nos obstáculos porque quando esses quatro depois de terem carregado um homem pesado debaixo do sol quente porque as coisas aconteciam de dia não tinha luz elétrica era de dia as viagens aconteciam de dia de noite era muito perigoso depois de levarem aquele homem debaixo do sol quente exposto diante de todo mundo gente, ninguém gosta de ser exposto nas suas paralisias nas suas deficiências nos seus aleijões o que a gente tem no nosso corpo e a gente não gosta o que a gente faz? a gente esconde São Paulo diz que não está errado não que os membros menos dignos a gente trata com mais dignidade que a gente guarda melhor aquilo que não deveria tanto aparecer então aquilo que a gente não gosta em nós que a gente considera menos digno a gente trata com mais dignidade a gente protege não é estranho nem anormal quando uma pessoa não está bem está machucada está ferida ou tem uma deformidade ela protege esse homem estava protegido no cantinho dele na casa dele ele se tornou um espetáculo ele virou um desfile diante dos olhos de todo mundo foi muito difícil para ele eu imagino a luta que aqueles quatro tiveram para convencê-lo e quando não conseguiram levar ele assim mesmo que amiga é assim você não quer ir não mas vai vai assim mesmo esse homem pode curar você nós vamos te levar e quando chegaram lá que decepção tinha tanta gente e muita gente doente isso continua se repetindo quando tem aqui os grandes encontros no centro de evangelização você já viu o tamanho do centro de evangelização gente nos grandes encontros os primeiros lugares estão todos ocupados tem gente que chega cedinho de madrugada e ocupa os primeiros lugares e quem tem mais necessidade e por causa da necessidade às vezes tem mais dificuldade é o que chega primeiro a pessoa está doente então tem todas as justificativas para atrasar para chegar não, ela chega primeiro porque quando a necessidade é maior a gente se predispõe a gente enfrenta dificuldade então quando eles chegaram lá com o paralítico nem podia eu pedir licença porque tinha um monte de gente na frente com enfermidades parecidas ou piores e esses amigos perceberam que havia um obstáculo que eles não conseguiriam ultrapassar ali mas o amor não para nos obstáculos quem ama dá um jeito quem ama resolve o problema não existe não para quem ama de verdade quem ama dá a volta por cima e nesse caso literalmente porque eles deram a volta por cima não dá para entrar por baixo vamos entrar por cima abriram o teto e desceram o paralítico em cima em cima de Jesus imagina o desespero desse homem entrevado numa cama ele estava entrevado perna não funcionava braço pelo jeito também não estava entrevado só a cabeça funcionando imagina a alegria dele quando numa maca despreparada quatro homens ergueram ele com cordas correndo o risco dele despencar de lá de cima sem mão inclusive sem mão para se proteger ele pensou vai ser o meu fim a minha morte um deslize eu estou morto o remédio não vou morrer do mal vou morrer do remédio eles vão me matar tentando me curar apesar de todos os protestos eles desceram o paralítico em cima de Jesus agora vem a palavrinha que eu disse versículo 5 vendo a fé vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico não foi a fé que o paralítico tinha vendo a fé que os quatro tinham Jesus perdoou os pecados do paralítico como é importante nós termos pessoas que nos levam para Deus que rezam por nós e fazem com que a gente tenha um encontro pessoal com Jesus mas o encontro pessoal com Jesus se dá pela fé a casa estava cheia mas São Marcos só fala de uma cura expressiva naquele dia a deste paralítico que chegou por último nós podemos ter o rincão cheio o centro de evangelização cheio cheio de pessoas necessitadas mas o encontro pessoal com Jesus tem quem crer o que aproxima a pessoa de Jesus não é a distância encurtada é a fé quando você crê não há distâncias que separam você e Deus quando você tem fé o céu se une a você e aí o mal não tem poder aí o inferno não pode mais agora a falta de fé ela se manifesta como uma enfermidade por isso que Jesus foi curando ele aos pouquinhos primeiro dos pecados onde que estava a raiz da fraqueza deste homem na falta de fé porque Jesus precisou curá-lo pela fé dos amigos porque ele não tinha por que que não diz aqui São Marcos que vendo a fé do paralítico Jesus o curou porque ele não tinha mais fé tadinho talvez na sua casa você tenha alguém assim seu marido não tem mais fé seu filho não tem mais fé sua esposa não tem mais fé seu pai sua mãe perderam a fé pode ser que isso aconteça e você olha para eles e diga assim mas o que que eu vou fazer faça igualzinho esses quatro eles querendo ou não vá levando a Jesus porque se não pela fé deles pela sua fé nosso Senhor vai livrá-los do primeiro mal que inclusive se põe como obstáculo a fé esses pecados entulhados no coração então Jesus tirou o primeiro bloqueio porque a falta de fé ela se manifesta como uma enfermidade ele estava prostrado porque ele tinha perdido a sua força em Deus ele tinha perdido a sua esperança a sua vida não tinha mais razão de ser ele estava aniquilado estava sem firmeza como muita gente que diz que é católico que diz que é cristão mas não perde a oportunidade de recorrer a outras forças a pessoa diz que confia em Deus mas quando aperta a gente vai em tudo em qualquer lugar faz tudo que é contrário a palavra de Deus aqui nós não estamos fazendo juízo sobre religião aqui nós estamos dizendo apontando algo que se chama coerência não tem como eu dizer que eu creio em Jesus Cristo e desprezar o que a Bíblia me ensina porque a nossa fé ela é fundada na palavra de Deus nós católicos nós cristãos você meu irmão evangélico a nossa fé ela é fundada nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e até vou um pouquinho mais adiante não é ou mais atrás os nossos irmãos judeus não é porque somos todos irmãos em Deus mesmo aqueles que não são cristãos em Deus nós somos irmãos nós somos filhos de um mesmo pai nós temos um mesmo criador e esse amor de Deus em nós é para todos independente de religião mas é uma incoerência eu dizer que eu sou de Cristo e eu fazer o que é contrário ao que Cristo me ensina ao que a palavra de Deus me ensina e o que a palavra de Deus me ensina que todas as vezes que eu deixo de recorrer a Deus para recorrer a qualquer outra força espiritual com a finalidade de fazer o bem ou fazer o mal eu estou cometendo uma idolatria eu estou tirando Deus do primeiro lugar na minha vida e estou colocando aquela entidade aquela força aquele espírito não se você é cristão um só Deus nós nós cremos em Deus e é um absurdo quando eu digo assim eu confio em Deus aí no domingo eu estou na missa e na segunda-feira eu estou em outro lugar invocando outra coisa isso é um disparate e qual que é o problema nisso? é um sintoma de que eu não tenho convicção de que eu trago dentro de mim uma enfermidade interior falta de firmeza porque eu não sei o que eu quero da vida até das coisas mais essenciais porque o que é do espírito gente é essencial o que é do espírito do nosso espírito o que é espiritual é o que existe mais essencial na gente que são as nossas coisas mais importantes tem gente que dá a vida por aquilo que acredita olha a importância daquilo que a gente crê então quando eu fico que nem uma folha ao sabor do vento que me joga pra cá me joga pra lá me joga pra cá me joga pra lá eu vou ficar doente já viu uma pessoa que não tem opinião ela vai ficar doente porque aí vem um diz uma coisa pra ela o outro vem diz outra coisa quanta gente eu já vi eu atendi eu rezei pela pessoa estava doente perturbadíssima porque não tinha fé então qualquer sopro de doutrina jogava ela pra um lado jogava ela pro outro então eu pergunto a você nesta manhã e a mim também quando eu fico doente a quem eu apresento as minhas enfermidades a Jesus quando eu fico doente eu preciso apresentar a minha enfermidade a Jesus a quem nós confessamos as nossas enfermidades você já confessou as suas enfermidades sem você debulhar as suas fraquezas você contar o que você está vivendo o que que te enfraquece porque as vezes a gente fica chorando as magas chorando ali as pitangas sabe mas a gente não reza não põe pra fora não confessa murmurar é diferente de confessar a murmuração é uma reclamação a confissão é um desabafo é uma rendição que nós fazemos na presença de Deus é um abandono confiante nas mãos daquele que pode nos reerguer da nossa fraqueza o evangelho nos mostra gente esse evangelho nos mostra que nós devemos levar as nossas enfermidades a Jesus você está doente leve a sua doença a Jesus você está fraquinho leve a sua fraqueza a Jesus você está triste decepcionado desconsolado leve o seu desconsolo a sua tristeza leve esse ânimo fraco a Jesus porque diante de Jesus diante de Jesus desapareciam as enfermidades desaparecia porque naquela época as pessoas que estavam convivendo com o Senhor tinham a coragem de levar os seus enfermos a Jesus tenha coragem de levar os seus doentes a Jesus você está com a pessoa doente em casa você já levou um médico é uma luta parece que não tem progresso você já levou essa pessoa também a Jesus você já deu esse conselho para a pessoa meu irmão meu filho meu pai faz uma revisão de consciência faz uma boa confissão põe Deus na sua vida recebe a Eucaristia tem uma coisa fenomenal que se um dia você tiver oportunidade não perca a obra de Maria ela nos favorece muito quando organiza essas peregrinações e tem levado muitas pessoas aos santuários marianos se um dia você tiver oportunidade vá a Lourdes na França quando se tem essa peregrinação dos santuários marianos vai ser a Fátima vai ser a Lourdes vai ser a França também em Paris no santuário da medalha milagrosa vários lugares da Schoenstet vários lugares da aparição de Nossa Senhora mas vá a Lourdes porque Lourdes o santuário de Lourdes ele tem uma marca muito forte de cura física cura física então tem muita gente doente inclusive em cadeiras de rodas e lá a assistência tem até pessoas do santuário para empurrar a cadeira de rodas na procissão com o Santíssimo Sacramento e não é raro acontecer de enquanto vai se levando os enfermos em procissão a Jesus no Santíssimo alguém nos alto falantes fica repetindo aquela palavra da escritura que diz Jesus aquele que tu amas está enfermo que foi o que Marta e Maria pediram que dissesse a Jesus a respeito de Lázaro aquele que tu amas está enfermo eu e você nós precisamos fazer isso nos encontrar com Jesus pessoalmente levar os nossos pessoalmente ao encontro de Jesus e dizer Jesus a minha esposa está doente a minha esposa está enferma porque as vezes não está doente mas está enferma as vezes a enfermidade não é física mas é emocional a pessoa está fraquinha emocionalmente ou espiritualmente espiritualmente a pessoa está enferma Senhor aquele que tu amas meu filho que tu tanto amas está enfermo Senhor a minha sogra está enferma e ali você colocar essa pessoa de todo o seu coração Senhor aquele que tu amas que tu amas tanto está enfermo enfermo como assim está fraco não está firme quem na sua casa não está firme não está firme na fé não está firme com Deus não está firme com Jesus não está firme nos ensinamentos que você durante a sua vida toda de evangelização trouxe para aquela pessoa olha como seria bom se nós tivéssemos coragem até de transformar isso numa ejaculatória e rezar e rezar Senhor aquele que tu amas está enfermo nós precisamos levar gente quem está fraco abatido espiritualmente emocionalmente e fisicamente nós temos que ter a coragem de levar a Jesus perder a vergonha de levar a pessoa a Jesus nós católicos precisamos perder o medo de rezar pela cura das pessoas precisamos perder o medo porque ninguém acredita tanto na cura inclusive cura física como a igreja católica tanto que nós temos um sacramento todos os sacramentos são de cura todos mas nós temos um sacramento especialmente destinado aos enfermos que se chama unção dos enfermos a igreja jamais proporia um sacramento como esse se ela não acreditasse no poder de restabelecimento de perdão e de salvação que esse sacramento traz a gente conviveu com proibições de oração de cura isso deu muita confusão deu mas o que foi proibido não foi a oração pela cura o que foi proibido foram aquelas atitudes que transformavam a oração pela cura em curandeirismo ficava aquele negócio esquisito você não sabia o que era aquilo você nem conseguia identificar o que a pessoa estava fazendo parecia gestos mágicos e cada pessoa as vezes apresentava um ritual mais extravagante do que o outro não, isso aí é um desvio a mesma igreja que é mãe e diz nós devemos nos compadecer e orar pelos enfermos ela diz pra nós que esses excessos não constroem e que isso precisa ser corrigido mas a igreja católica nunca foi resistente a oração pela cura das pessoas doentes eu e você temos o dever de orar sobretudo por aqueles que estão na nossa casa viver plenamente a oração de cura numa entrega total a Deus qual é a grande oração de cura que nós podemos e precisamos fazer o encontro pessoal com Jesus uma entrega total a Deus esse esse enfermo teve quatro para levá-lo talvez você não tenha ninguém talvez você esteja se fazendo mas hoje pela graça de Deus se leve a você mesmo enfermo a Jesus se coloque na presença do Senhor eu preciso me levar eu mesmo a Jesus e ali diante de Jesus dizer porque ele te ama ele ama você Senhor aquele que tu amas está enfermo vamos fazer essa oração agora eu e você nós aqui Senhor aquele que tu amas está enfermo Senhor eu estou fraco Senhor eu preciso de ajuda Senhor eu preciso da tua força agora as vezes quando a pessoa está enferma ela se leva em tantos lugares que só faz nos desviar da fé e do amor de Deus que só planta minhoca na nossa cabeça a palavra de Deus chama de diabólico tudo aquilo que separa a pessoa de Deus e tudo aquilo que desagrega o ser humano porque a palavra diabólos quer dizer separar rachar dividir destruir tudo aquilo que destrói o ser humano que o desvia de Deus que o desumaniza é diabólica eu sei que muitos de nós ouvimos isso dentro das nossas famílias as nossas famílias as vezes dizem isso toda religião leva a Deus toda religião enquanto busca a Deus é boa mas existem doutrinas que são diabólicas quando que uma doutrina é diabólica quando mesmo em nome de Deus ela nos desvia de Deus nos desvia da verdade nos desestrutura como pessoa humana nos desumaniza faz da gente alguém pior do que quando lá chegou é diabólica nesse lugar você não pode estar se apega com Deus se firma com Deus e aí você vai ouvir de Jesus os teus pecados estão perdoados e depois o Senhor vai olhar para você com muito carinho mas com voz firme porque quem está do lado precisa ver ele vai dizer levanta pega esse leito de prostração e vai para tua casa volta para a vida mas não para aquela vida velha que você tinha para a vida nova que eu estou te dando e o paralítico se levantou e a vista de todos saiu carregando a sua maca gente ele era carregado por ela agora ele é quem a carrega isso que foi arrastando você até hoje você vai botar debaixo do braço vai levar com facilidade e todos aqueles que te viram vão ficar admirados e louvar a Deus dizendo nunca vimos coisa igual me falaram de Lourdes mesmo dizem que é um lugar muito especial muito especial respira vida lá e não sei qual foi ao ouvir o Márcio essa meditação o que despertou no teu coração no meu grande desejo de correr para um lugar onde um santuário de levar o meu coração com tudo que ele tem e os meus amados Jesus aquele que tu amas está em ferro hoje é dia hoje é dia da gente se aproximar de Deus dessa experiência eu partilho também algo que eu já experimentei uma situação assim que eu via que era muito grave para alguém que eu amava muito e um silêncio entre nós porque a dor era tão grande peguei a Bíblia me lembrei muito do Monsenhor Jonas que nos ensina a impor as mãos e rezei rezei com o meu coração fui dizendo ao Senhor o que aquela pessoa que eu amo estava vivendo né claro o meu amado a minha amada chorando né se derramando em lágrimas mas tendo o seu encontro com Deus faça essa experiência viu eu já recebi essa oração assim como o Márcio recebeu no grupo de oração eu também passei pelo grupo de oração pela capela do Santíssimo por algum irmão querido que como esse amigo dos paralíticos me levou e rezou por mim essa experiência é única especial e vai valer muito a pena e ouvindo isso um dia de um sacerdote que falava tanto de Jesus 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 que Jesus é esse eu quero experimentar esse Jesus eu também já tive amigos que me levaram pra Jesus aliás a gente tem que se recordar deles né eu acho e ter muita gratidão por eles nunca esquecer até o Márcio falava até cantava no coro não, não peraí isso Márcio eu não sabia dessa e você cantava eu gostei eu gostei é um estimável que estava a nossa comunidade mas pra dizer até eu cantava lá sabia que você cantava você é afinado mas sabe que me veio quando o Márcio partilhava realmente me recordar dessas pessoas que me levaram pra Deus rezar por elas hoje e ser também esse canal esse canal de fé rezar com fé por aqueles que eu sei que estão enfermos hoje que são os meus amigos que são os grandes amigos mas também aqueles que às vezes eu nem vejo mas que que também necessitam que pedem a minha oração tanto da família Canção Nova que ligam diariamente pra nós que a gente seja hoje esse seu amigo meu desejo hoje é esse quando eu for passar na capela rezar ao Senhor pra que ele visite os amigos da Canção Nova todos eles vamos pedir que o Senhor aumente a nossa fé pra que cheios de fé né de esperança pra que a gente possa rezar hoje pelos nossos amigos pra aqueles que conhecemos mas por aqueles principalmente que precisamos no dia de hoje levar até Jesus vamos rezar meu Senhor e meu Deus meu Senhor e meu Deus meu Senhor e meu Deus eu creio mas aumenta a minha fé cante isso meu Senhor e meu Deus seja o seu grito de socorro hoje meu Senhor e meu Deus meu Senhor e meu Deus eu creio mas aumenta a minha fé dá-me uma fé viva dá-me uma fé nova traduzida na vida testemunhada no amor pelos irmãos dá-me uma fé viva peça ao Senhor uma fé nova dá-me uma fé nova traduzida traduzida na vida testemunhada o amor pelos irmãos Senhor Senhor e dessa forma nós apresentamos nosso coração nessa manhã e são tantos corações feridos nesta manhã machucados enfermos aqueles que nós amamos aquele que o Senhor ama está enfermo nós apresentamos com o coração com fé Senhor porque nós confiamos em Ti apresentamos os nossos aqueles que nós conhecemos amamos se preocupamos com eles coloco minhas filhas o meu esposo minha casa minha família mas apresento também Senhor aqueles que são amados por Ti que nesse momento acompanham sorrindo pra vida estão enfermos Senhor aqueles que o Senhor ama estão enfermos enfermos toca Senhor neste coração nós sabemos que o Senhor do Senhor só pode vir coisas boas do Senhor pode vir alegria porque o Senhor tem projeto de alegria de felicidade pra nós que somos os Seus filhos Senhor nós queremos recorrer a Ti nesta manhã nada fora de Ti afasta de nós Senhor nós já queremos dizer nós não queremos ir aonde o Senhor não está onde não não é o lugar pra nós estarmos você que enquanto ouvia essa meditação percebeu que em alguns lugares alguns lugares que você tem ido não é lugar para filhos de Deus isso mesmo toma essa decisão vida nova encontro com Jesus tempo novo obrigada Senhor vamos dizer isso a Deus nesse momento Jesus eu quero ter um encontro pessoal contigo Jesus eu quero ter esse encontro pessoal contigo como esse paralítico Senhor eu quero me encontrar contigo eu quero me encontrar contigo Senhor nós não precisamos estar prostrados meus irmãos pra encontrar Jesus na nossa vida nem estar por baixo nem estar triste mas encontrar Jesus é sempre uma alegria é sempre uma nova força vamos dizer a Deus me dá a graça neste dia de encontrar contigo põe Tua mão sobre mim Põe Tua mão sobre mim Senhor Tu disseste aquele homem levanta toma Tua maca e anda volta pra Tua casa eu quero ouvir as Tuas palavras em meu favor neste dia Senhor diante de toda e qualquer situação que se me apresentar eu quero ouvir a Tua voz dizendo Márcio levanta levanta e vai enfrenta você vai vai adiante eu vou contigo a minha graça está contigo é isso que eu quero é isso que eu quero meu Deus é isso que eu quero dá-me a Tua graça com Deus dá Márcio com Deus dá com Deus a gente consegue e é por isso que a gente agradece a Deus por esse Sorrindo pra Vida estamos juntos aqui nesse dia 30 acreditem 30 de novembro chegou o final do mês que bom que nós estamos rezando né que dia lindo que oportunidade especial o Sorrindo pra Vida sempre traz esse momento com a palavra de Deus e sempre traz também informações sobre a família Canção Nova e a nossa equipe está me avisando aqui que tem gente para entrar ao vivo aqui com a gente hoje vamos direto lá para o Clube da Evangelização um lugar muito especial aqui na Chácara Santa Cruz e é o meu irmão Laércio Laércinho que sempre está nas tardes alegrando as tardes da TV Canção Nova bom dia Laércio é com você aí Paulinha bom dia bom dia o Márcio Mendes a Rogerinha Daniel Daniel Alves não André Alves que está aí no estúdio gente você que está aí em casa ou está no seu trabalho está nos acompanhando hoje 30 de novembro louvado seja Deus chegamos até aqui até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando primeiramente eu quero agradecer você que está acompanhando agora o Sorrindo para a Vida e olha só gente eu não estou sozinho onde nós estamos o povo está conosco olha aqui o pessoal aqui de Aracaju gente dá um tchauzinho para quem está em casa pessoal da Bahia que está aqui com a gente maravilha esse povo que está aqui estou com o Robson que é o responsável por essa peregrinação que está aqui em Cachoeira Paulista né irmão exatamente nós viemos aí contribuir né hoje que é o último dia do mês para essa campanha continuar cada vez mais crescendo então dê o seu sim dê a sua contribuição não deixe que essa obra ela acabe né a obra de Deus é maravilhosa quem tiver a oportunidade de vir também pessoalmente venha venha conferir esse pedaço do céu que Deus nos presenteou com a canção nova Robson é possível chegar ao 100% só não é possível para aqueles que não creem mas quem crê em Deus é por isso que estou aqui é isso mesmo minha gente é isso mesmo cadê o pessoal da Bahia que está aqui cadê meu irmão da Bahia esse aqui 100% Jesus qual o seu nome meu irmão Eronildes o que é canção nova para você Eronildes canção nova é tudo né canção nova é tudo para mim vale a pena ajudar a canção nova graças a Deus gente é o seguinte é o último dia mês de novembro amanhã já é dezembro amanhã já é um outro dia amanhã já é um novo mês o último dia o que a gente pode fazer hoje irmão para ajudar a canção nova colaborar com a canção nova ajudar para fechar essa campanha colaborar com a canção nova com fé em Deus vamos fechar com fé em Deus com fé em Deus vem cá minha flor vem cá gente essa jovem aqui é a cantora no finalzinho aqui Paulinha ela disse que ela quer cantar um pedacinho de uma música juntamente com o povo aqui é possível não peraí ô irmão é possível nós fecharmos o 100% irmã com fé em Deus iremos fechar sim nada para Deus é impossível por que ajudar a canção nova porque Jonas a Bíblia é uma pessoa maravilhosa e a canção nova merecem que vá à frente vamos dar esse sim ao Jonas a Bíblia que ele foi um padre é um padre maravilhoso então por conta dele por conta da canção nova sim 100% já fechar o ano já isso gente olha quero agradecer você que tem ajudado a canção nova você que está ajudando a canção nova hoje você que está assistindo a TV canção nova que não é por acaso por providência de Deus você chegou até a TV canção nova seja bem vindo vamos cantar aqui gente Paulinha estamos voltando para vocês no estúdio vambora alegria está no coração quem já conhece é Jesus o povo animado é assim mesmo olha alegria o povo de Deus é um povo alegre já estou chegando para o Zona Brasil só está faltando você venha para cá que nós estamos te esperando também tá bom olha para nós que rezamos aqui e você que tem esse desejo de continuar esse momento de oração eu quero te indicar esse CD oracional vinde a Deus em meu auxílio oração de libertação proteção e fortalecimento no Senhor esse CD tem sido tão bom para tantas pessoas nele eu vou rezar com você essa oração de cura de fortalecimento de proteção a Deus e já aproveita quando você for fazer o pedido já pede também a cruz essa cruz gente está por R$2,90 você acredita numa coisa dessa? é tem várias coisas é que na TV como ela é muito delicada a gente não consegue mostrar todos os detalhes e a beleza dela para você afixar no umbral da sua porta e fazer a sua oração de consagração da sua casa a Deus eu escutando esse CD eu fui logo pegar a cruz Marcio porque é um CD que você não cansa de ouvir porque você vai retomando essa cura esse processo de cura com a sua família com o seu coração em Jesus então olha um presentão para quem você quer alegrar neste Natal tem muitas opções você sabendo que quando você faz uma aquisição você ajuda na campanha no projeto da EMIAL mas ao pedir eu de novo lembro a você a beleza que é esse livro aquele que fala contigo da nossa querida Rogerinha você que gosta da Rogerinha como eu gosto já faz a dobradinha já leva o livro e o CD Parresia também da Rogerinha e assim a gente vai nos enchendo de coisas boas trazendo para dentro da nossa casa coisa de Deus nós não temos que presentear os nossos amigos é uma forma de levar os amigos até Jesus talvez hoje você não precisa arrastar a maca dele mas quando você dá um produto de evangelização você leva Jesus até ele alívio para a alma eu quero aproveitar e indicar o meu é lançamento agora no Osana Brasil para muitas famílias Rogério onde a gente escuta a gente escuta tantos casais mães que criam seus filhos sozinhos você que sonha em ter uma família eu escrevi esse livro aqui como ser feliz em família 15 passos para encontrar felicidade em seu lar agora no sábado depois da pregação do março vou estar ali na loja junto com a Poliana que também me surpreendeu neste final de ano e escreveu um livro para as crianças da idade dela acho que é de família história de Poliana com valores vai fazer muito bem para os seus netinhos para os seus sobrinhos seus filhos é indicação minha hoje aqui no Sorrindo para a Vida olha quero trazer aqui notícias da nossa campanha nós crescemos no dia de ontem 4,5% vamos dar graças a Deus por isso eu já dei vamos louvar a Deus e olha quero abraçar uma muito apertada aqueles que colaboraram ontem pelo depósito identificado Rogerinha que só pelo depósito identificado nós tivemos uma entrada de mais de 127 mil reais quantas pessoas foram ao banco pelo boleto bancário nós tivemos quase 350 mil reais que chegaram em nossas mãos através do boleto bancário sabe o que isso significa? que esta família Canção Nova ela é apaixonante você é uma pessoa muito importante para esta obra não se esqueça disso mas nós temos hoje como último dia o desafio de nós fecharmos a nossa campanha e eu quero animar você e me animar junto com você esta obra é de Deus é o nosso fôlego final para fecharmos esse mês quando a gente olha eu durante um tempo eu competi em corridas quando você chega naqueles 100 últimos metros gente na reta final a gente não guarda mais nada a gente dá tudo porque depois que você cruzou a linha de chegada não adianta pensar assim ainda me restava um fôlegozinho não agora é a hora da gente dar aquele sprint sabe a gente dar aquele tiro aquele gás final aquele gás final para o fechamento desta campanha todos nós sem exceção vamos nos ajudar vamos nos motivar você já fez a sua colaboração faça o seu algo a mais hoje hoje é o último dia dessa campanha eu ajudei eu paguei o boleto eu fui na ação Unidos pela Evangelização mas você ficou motivado a adquirir os nossos produtos inclusive porque tem livros aí que estavam por R$29,90 R$9,90 aproveita o do Papa o nome de Deus é misericórdia é um jeito de ajudar você já adquire seus produtos também para fazer o presente natal como a Rogerinha deu a dica deu a sugestão vamos motivar os nossos amigos aquele que você sabe que é sócio pergunta se ele já colaborou tem gente que faz envia a sua ajuda pelo depósito direto na boca do caixa e as vezes a pessoa não conseguiu ir lá ao prestar esse serviço você também está ajudando você quer que eu vá lá que eu faça o depósito por você quer que eu te acompanhe quantas senhoras não conseguem sair de casa sozinhas e as vezes com o coração apertado porque quer ajudar e não tem como porque não pode sair porque está doente depende de transporte vamos motivar vamos nos ajudar é a recata é o cofrinho não é hoje é dia do algo a mais todos nós nos motivando para poder fazer o 100% acontecer você que tem acompanhado a canção nova pela parabólica e não é sócio já aceitou o nosso convite de neste mês você colaborar com os 20 reais chegou o dia é nós temos aí gente uma despesa de mais de um milhão atrasado com a parabólica e muitas pessoas assistem a canção nova pela parabólica no Brasil inteiro a gente encontra não é a gente fazer a campanha do terror que vamos tirar a canção nova não é mas quando você vai atrasando pagamentos e atrasando pagamentos você já não tem o controle de até quando você fica com o seu sinal no satélite o satélite precisa ser pago e a gente está muito atrasado só o da parabólica desse atraso mais grave um milhão de reais e com os 20 se todos aqueles que acompanham fizerem esse esforço de ajudar com 20 Marcia eu não posso com 20 ajude com o que você puder Rogerinha deu uma boa ideia sabe Marcia também quem estiver vindo para o Osana Brasil trazer o seu generoso fazer sua recata no ônibus já estou imaginando Paulo aquele clube da evangelização cheio de cofrinhos cada hora chegando um nós tínhamos feito um convite Rogerinha para quem tem mais fôlego financeiro para nos ajudar em uma das 10 parcelas de um do satélite nós dividimos né seriam 10 parcelas de 23 e 800 nós já estamos com doadores que efetivaram a sua colaboração se você pode olha aí convite para você mesmo aquele Paulo que dá um pouquinho ou aquele que pode dar mais ele está fazendo mesmo pela obra de evangelização então ou pouco ou muito que você pode pode doar para a canção nova hoje ele vai fazer com que a palavra a evangelização o amigo vá lá e busque aquela pessoa para trazer para Jesus você pode ser esse amigo de alguém ajudando a canção nova quero agradecer Márcio a sua presença amanhã a gente está aqui sorrindo para a vida amanhã estamos amanhã é quinta eu também estou aqui a cabeça agora deu uma volta porque quarta-feira normalmente é um dia que eu não venho hoje vim para me unir a você nessa campanha mas amanhã quinta-feira estou aqui com você com o maior prazer com o maior prazer nós alcançamos 67% da nossa campanha correndo aí para que a gente chegue ao 100% a gente conta com você obrigado pelo seu carinho estamos esperando você aqui no Osana Brasil neste final de semana Rogéria obrigado pela sua presença obrigado foi uma alegria você já está vestida de Osana Brasil eu já estou no ritmo de Osana obrigado André pela sua presença viu vamos lá gente um bom dia para você continue com a nossa programação evangelizadora Deus reinará eu sei que irá em minha vida vencerá em minha vida vencerá Deus reinará eu sei que irá canção nova play ponto com assine já